Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Testemunhas de Jeová não desejam feliz ano novo, não dão bom ano novo a ninguém. Segundo eles, isso é devido a uma tradição do paganismo, isso é originário do paganismo. O mais confuso é que Testemunhas de Jeová dão bom dia, dão boa semana às pessoas, bom mês. Talvez porque não saibam que, da mesma forma que a passagem de ano representa no paganismo a adoração a deuses falsos, como o deus de ano, também a passagem de dia representa no paganismo a adoração a deuses falsos, como a deusa lua na segunda-feira, que em inglês é Monday, dia da lua, bem como outros astros representados no dia da semana, que também eram adorados, da mesma forma. Infelizmente, as Testemunhas de Jeová se apegam a doutrinas isoladas e rejeitam outras, que também são de suma importância. Dizem que não pode se dizer feliz ano novo pelo paganismo, mas quando um irmão faz um belo discurso eloquente no salão do reino, ele é recebido com palmas, que também vem do paganismo. Ou quando um irmão exemplar se casa com as bênçãos de Jeová dentro do salão do reino, é estendido a ele um belo tapete vermelho, que origina-se do paganismo. E Jeová abençoou a união dos dois, noivo e noiva, com um par de alianças, que também vem do paganismo. Ou seja, não é só o que nos convém. Se é para não fazermos uso do paganismo, então que seja para não fazer uso nenhum do paganismo. Mas a questão aqui não é o que é pagão e o que não é pagão. A questão aqui é a motivação, porque Jesus falou da motivação do nosso coração. Com qual objetivo eu estou desejando feliz ano novo a uma pessoa? É com o objetivo de que ela adore a um Deus falso? Ou é com o objetivo de querer o bem para ela, de desejar o melhor para ela e para a sua família? Qual foi o mandamento que Jesus resumiu? Os dez mandamentos em dois. E o segundo mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, era amar ao próximo como a si mesmo. Isso vai de encontro com o que eles fazem. Porque não desejar feliz ano novo é não desejar o bem a uma pessoa. Mesmo que seja uma vez por ano, não é desejar o bem. Agora, não desejar feliz ano novo e desejar bom dia, qual é a diferença? Diga para mim. Qual é a diferença de não celebrar o Deus de ano, mas celebrar a Deusa Lua, a Deus Marte? Qual é a diferença? Não há diferença. Por isso Deus nos deu uma coisa dentro da nossa, aqui atrás da nossa testa, chamada cérebro, para a gente pensar. Pois isso é de graça. E Deus quer que nós pensemos. Pois isso é bom. Ele nos dotou de raciocínio para que nós possamos identificar o certo do errado. Não é errado desejar o bem ao próximo. Errado é negar o bem ao próximo quando isso está em seu poder fazer. Portanto, bom ano a todos, feliz ano novo, que todos sejam muito felizes e abençoados pelo nosso Deus, o verdadeiro. Um abraço. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Inscreva-se no canal, deixe o seu like.